Pessoal, vamos falar de óculos de grau e sol. Você costuma ver o que está na moda? Gosta das tendências? Se a resposta é sim, tem que assistir essa reportagem. Olá, eu sou Flávia Bucher, consultora de moda, e hoje eu estou aqui num lugar diferente, numa ótica, para mostrar para vocês opções desse novo acessório, que deixou de ser uma utilidade e passou a ser um item de moda. E para ajudar vocês, eu estou aqui numa ótica, e já estou provando vários modelinhos, para mostrar sim que esse acessório pode te deixar ainda mais fashion ou bonito. Gente, o modelo slim, que é esse, aqui eu estou com um modelo que é de receituário para grau, estão super em altas, em modelos super divertidos. Dá uma olhada nesses modelos aqui. Super estiloso, divertido, expressa muita atitude e jovialidade. Nas passarelas, a gente observou muito o Emporio Armani usando esse modelo. Também a Vogue I Wear. Tem um modelo que eu adoro, particularmente o meu favorito, é o modelo gatinho. Ele vem em versões super retrô. Olha só! Super clássico, modelo atemporal, promete divertir e seduzir. Perfeito para quem não gosta de passar desapercebido. E estilistas como Moncler, Moschino e Cintia Royer usaram esse modelo. Outro modelo que está super em alta são os modelos redondos. Aqui eu estou com o redondo seguindo a linha dos slim, dos óculos um pouco menores, mas também tem uma versão padrão de um tamanho normal, como a nossa modelo aqui está usando. O modelo de óculos redondo também está super em moda. Esse modelo é o Round. Esse é um dos modelos de óculos mais procurados da atualidade. E os modelos quadrados, gente, eles voltaram com tudo, acompanham as mulheres mais versáteis e estilosas. Confere só os modelos comigo. Versátil, combinam com vários looks, vêm em áreas mais retrô, um pouco vintage, acentuado com lentes transparentes ou lentes em degradê. Alguns estilistas que usaram nas últimas semanas de moda, o modelo de óculos quadrado, foram Christian Dior e Balmain. E agora aqui, gente, vamos falar de um clássico, unânime, que veste bem tanto o rosto feminino e quanto o masculino, o modelo aviador. O modelo aviador fica bem para todos os tipos de rosto, para homens e para mulheres. Nesta temporada, eles voltaram mais ousados e com toques mais descolados. Mais uma coisa sobre os Haibans que eu queria lembrar vocês é que a diferença está na cor das lentes nessa estação. E falando em cor de lentes, as lentes coloridas também estão super em alta. Essa é a minha última dica de hoje para vocês. Quem está acompanhando as semanas de moda, já viu por aí, muita gente usando as lentes dos óculos coloridas. Sim, está super em alta. As transparentes também. Gente, e agora? São tantas opções. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Até uma próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti